Como Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Agora sou eu. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui diante do Teu altar, eu coloco a vida da Tua Senhora. Pai, eu nunca tive dúvida de que ela era escolhida no Senhor. Aleluia! Senhor meu Deus, desde o ventre da mãe, desde o dia que ela nasceu e a vi pela primeira vez, que eu fui buscada lá na minha eternidade, vi o crescimento, tive os momentos bons e ruins, ao qual o Senhor contemplou tudo. Mas ela sempre, mesmo sempre altíssima, mostrou uma moça esforçada, perseverante, vencedora. Ela conquistou muitas coisas nessa terra, Senhor. Mas agora ela conquistou muitas coisas, cheio de candalhas. Agora ela conquista o incontrutível. Ela conquista o maior de todos os prêmios, Senhor. Que é a salvação. Então, recebe ela, Senhor. Escreve o nome dela hoje no livro da vida, porque ela te aceitou como Senhor e Salvador da vida dela. Levanta a sua liga, valeu Deus a missão de reinado. Pai, restitui, faz aquilo que ainda não foi feito. Realiza o desejo do coração dela, meu Deus. Pai, eu repreendo todo o mal, eu declaro falência do Espírito de Satanás. Toda heredicalidade maldita do inferno. Eu digo, acabou hoje, Satanás. Pega toda a sua malhagem. Você sabe do que eu estou falando, meu Deus? Você que se manifestou de geração em geração. E eu quero agora com toda aliança, todo pacto, toda oferida, toda consagração feita a você, demônio, no passado sobre a vida dela. E eu ordeno, pega tudo o que é seu e vai embora em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, eu abençoo com todas as fortes de Deus. E te agradeço por esse presente hoje, porque eu sei que é o Senhor, que é maravilhoso. Amém? E graças a Deus. Amém.